E aí rapaziada, bom dia a todos aí, um excelente domingo para todos, juntamente com seus familiares Olha o gadão aí ó, gadão chique para vender aí ó, tá vendo esse gado aqui tá gente? 47 cabeças, 44 fêmeas, 3 machos, o touro, 2 bezerros mamando, algumas bezerras mamando também Garrotas, nuvilhas de primeira e segunda cria, nuvilha mojando, gadão extra aí ó, para quem está afim de fazer, mexer com cria Ou recria, engorda, algadão top aí gente, oportunidade, beleza? Quem tiver interesse, é só chamar aqui no privado e a gente negocia, a gente conversa, tá bom gente? Um ótimo domingo a todos aí, semana abençoada, beleza pessoal? Tudo de bom